Que loucura essa cidade, velho. Cada dia que passa aqui, mais louco eu fico. Igual, mano. Meu cérebro, meu cérebro... Deixa eu ver... Aqui tem mesmo! É essa aqui, ó. É essa mesmo, é essa mesmo, não é? Eles estão ali fora. É só colocar o mapa aqui? Ah, eu sou igual, sou igual, mano. Há muita coisa na minha cabeça aí, eu também. Pô. Oh! Olha, mano! Aqui é a mesa, a mesa é essa aqui, a mesa é essa aqui. Não é isso aqui que tu precisas? Não, 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 não. Rapidinho, rapidinho. Esse cara vai pedir dinheiro pra mim, tá tirando? Caraca. Dá um nome pra esse fantasma logo, cara. Mano, mano, mano. O que aconteceu? O quê? O quê? O quê? Oante. Olha pra minha mão. Olha pra minha mão. Olha pra minha mão. Mentira, o oite! Ah! Mano, tá mentira! Ah, eu achei amarelo, eu achei amarelo. Caralho, estouramos. Então... Eu não achei nada. Já tá? Beleza, beleza. Vamos bolar. Tem papel, tem papel? Tem, tem papel, tem papel. Tem papel. Tá na mão, tá na mão. A gente tá tentando achar o bioma pra poder fazer uma bomba nuclear, assim. A gente vai fazer uma bomba nuclear, mano? É, não que a gente queira explodir alguma coisa. É só pra... Nada, aqui é isso, né? Teste de campo, pô. Teste de campo. Teste de campo, só aqui. Não, é... Oh, não, isto gasta? O quê? Cara, que lugar louco, velho. Eu não sei como é que tem que fazer isto, mano. É, o meu filho vai ensinar porque ele é muito inteligente, né? Eu burro aqui sou eu, na real. O quê? Usar onde? Não, o meu que eu tenho... Eu não faço ideia, eu não sei. 25. Partiu. Você que... Tem mais um, tem mais um. Faz pro quê? Mano, a gente tá sendo humilhado por... Tem mais um. Tá, calma aí. Como é que faz isso? Você sabe fazer isso, sim? Boa, boa, Gab. Ai! É, então, não. Tá, como que é? Coloca aqui, certinho. Meu Deus do céu, vai dar merda isso aqui, vai. Mas eu posso chamar alguém que saiba, mano. Ah, tem que colocar... Ah! Não sou inteligente, não sou inteligente. Ah, não sei muito. Calma. Sou burrinho, burrinho. Val, deixa eu pegar aqui. Ué? O que é que eu tenho que chamar alguém que saiba? Fudeu. Vês, Gabe, não podes tirar. Acho que a partir do momento em que pões... Calma, calma, eu vou... Eu quebro. Eu já sei. Ó, Valo, R, V, V, tem alguma palavra? Coloca um V aqui. Vai explicar, vai explicar, vai explicar. Pera, é o quê? É algo mecânico ou é algum enigma? Ai, mano, eu... Ah, não, não coisou, não, não coisou, não. Eu saí sem querer. Não é, tipo... Ah, pera, tem umas... É, tipo... Deixa eu ver, deixa eu ver, então. Dropa aí, deixa eu ver. Achei que fosse mecânica. Não, não é mecânica, não. Não, não é mecânica, não. Eu já cheguei a fazer esse aqui, já. Eu já sei como é que é. Mas faz aí, faz aí, que você não tinha feito. Deixa eu ver. Vou dropar papel pra você. Aí, ó. Oi! É, aquilo a gente fez, pô. É só identificar a palavra pela letra, pô. Tu sabes fazer isso? Eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que colocar aqui o... Sim, sim. Você coloca a pedra na esquerda, o papel na direita. A palavra que tá em cima na esquerda, você tem que identificar ela pelos signos que tá na direita. Então, você clica em uma pra você identificar uma letra. Por exemplo, se tem uma palavra com A, você tenta procurar... Você tem que... Você entendeu, né? Pera aí, deixa eu ver aqui. Eu tento pra não entender. O nome na esquerda é o que você tem que achar na direita. Então, você clica em um pra você identificar qual letra é cada signo, entendeu? E aí, você vai ligando até achar a palavra. Ah, pera aí. Você usa a lupinha embaixo pra poder procurar, tá? Quando você clica em um, você usa a lupinha embaixo. Ah, pera aí. Puta, mano. Eu gastei duas tentativas sem querer, velho. Cliquei. Vê se... Vê se consegue ter aqui... Põe daqui, Gabe. Nesta... Aqui. Faça alguma coisa? Não, você achou que ia botar pro ar, vai. A gente podia fazer alguma coisa. Vou estudar. Gente. Não tem nada na minha. Eu roubo, tu roubas, ele rouba. Mais um mês por aqui, Fiche. Ele rouba. Obrigado por fazer nosso dia mais alegre. Você é foda. Será que vai dar bom aqui? Mas, tipo assim, ó. Pelo que eu entendi, se eu clico na... Se eu ligo a runa, digamos assim, Eu gasto tentativa, né? E a... Só que como é que eu vou... Eu tenho que chutar? Não entendi como é que funciona exatamente, mano. Tipo... É melhor você pegar a maior palavra daí Pra você ter uma noção de mais letras, tá ligado? Exatamente isso. Cada linha é uma palavra? Ou uma frase? Não. Cada... Ó. Ah, os símbolos são letras, tá? Isso. Ele fecha o que tu acha a palavra. Perfeito. Pra que eu não tenha gastado. Puta, eu gastei. Tem outra pedra aí, ô... Sobrinho. Vou te ler, cara. O que, filho? Não, filho. Eu nem tenho outra pedra. Puta merda. Não, pera aí. Não é possível. Não é possível que eu descartei o bagulho. Porque eu futilei. Digamos que... Pera aí, né? Digamos que... Não, 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 não. Eu tava aprendendo. Eu tava aprendendo. Eu tava aprendendo. Uou! Caraca, achei, achei, achei. Tava no bolso, tava no bolso, tava no bolso. Tava no bolso, tava no bolso. Calma, relaxa. Gênio, gênio, gênio. Tá, então, antes de eu entrar lá. Vamos lá. Cada símbolo é uma letra. E aí, eu meio que... A primeira tentativa, eu meio que aleatoriamente a gente tem que achar... Tem que acionar a runa ali, né? Não tem... Exatamente. Tem uma lógica pra eu começar o bagulho. Ou tem uma lógica pra eu iniciar? Não tem, não tem. Tá, primeiro tem que ser aleatório, tá? Deixa ele fazer, chat. Eu tenho que achar a palavra da esquerda na runa. É isso. Eu não fiz... Eu já fiz já. Eu sei como é que é. É isso, Brinho. Se você quiser, mas dá só um... Filho de vedraceiro, você não é, né? Dá um passinho pra esquerda aí. Desculpa, desculpa, desculpa. Ok, ok. Tá bom, vai lá. Só se eu souber os símbolos decorados. Tá, vamos lá. Então, mano, ó. Eu vou começar pelo maior, igual você falou. Pra ver o que a gente acha. Depois a gente vai... Pega o maior símbolo que tem, porque ele vai identificar mais letras. E aí você, por exemplo... Você viu que um símbolo significa a letra V. Se sua palavra tiver a letra V, você conta onde tá o V e identifica pelos signos, tá ligado? A possível palavra que pode ser. Se você já tiver duas letras no primeiro símbolo já, duas ou três, você já identifica a palavra mais fácil. Tá. Vou só ver o que ele vai falar. Só que você tem que usar a lupa, tá? O fato que tu aprendeu tudo isso só de olhar pro bagulho... Olha lá, não vai me tirar ainda. Não vai me tirar pra merda, hein? Eu tô, eu tô. É só tá com preguiça de fazer você. Caralho, preguiçoso. Não, vai dar bom. Mas é porque ele não tinha feito, pô. Eu já fiz um desse. Ó, isso aqui é a última pedra, tá? A responsabilidade é toda minha. Você vai realmente fazer isso. Não quer fazer em outra pedra, não? Pra não dar merda. Tem outra pedra pra fazer? Tem outra. Tem outra. Dá outra pedra. Eu dei uma aí, eu dei uma aí. Cadê o tutorialzinho? Eu dei uma. Ah, você me deu? Não deu, não. Não, se calhar o rape tem. Não, essa aqui não tem, não tem. Só tem essa aí. Não tem a... Você engastou a amarelinha também? Não, vamo lá, porra. Confira. Vambora, porra. A gente é especialista, caralho. Vambora. Vambora. Porra, tá tirando? Tá, vamo lá. Fácil. Papel. Pedra. Tá, a gente tem cinco chances, mano. Ai, mudou a palavra. Tá. Sempre muda, sempre muda. Raycatch. Tá, Raycatch. Agora eu vou pegar... Fiz o quê? Raycatch. Raycatch. R-A-I-C-A-T. Raycatch. Oi? Aí eu clico... Peraí. A da vida é isso. Música de tensão. Pra você que não tá conseguindo ler, música de tensão. Ah, eu li o loopção. Desculpa, eu tava... Quem sabe que eu não sei ler. Ah, eu tô nervoso do mesmo. Não, mas assim não dá pra ver nada. Tem que clicar. Você encarrasta a loop em cima do símbolo que você escolheu pra ver as letras. Sim, sim, sim. Ah... Eu tô só... Deixa eu ficar aqui. Deixa eu colocar... Esse aqui repete bastante. Deixa eu ver esse aqui. Meu... Meu... Porra, nem a qualquer não tem uma letra, velho. Vai soler. É... Tá, R. Achei o R. Boa. Tá. Ah... Onde está? Pode ser... Achei o A. Achei o A. Beleza. Caralho. Vem. Tá, calma. Tem chance de eu ter... Calma, calma, calma. Agora, mano, é só que tem muitos iguais. Quanto tempo eu tenho? Não, você não tem tempo. Porém, você vai ter que identificar mais vezes. Não é só uma vez, não. Não, pera. É... Eu tenho... Eu tenho... Mano. A. Eu tenho T. Tá, agora dá pra adivinhar. Faz o seguinte. Eu tenho mais uma chance. Os símbolos, eles ficam um pouco separados. O que define uma palavra, entendeu? Então, tenta contar a quantidade de letras com a quantidade de símbolos e você se bate. Na ordem das palavras que você tem, entendeu? Entendi, entendi. Ó, peraí. Aqui é R, aqui é A. Ele vai ficar louco quando ele tiver que fazer de novo. Aqui. Se eu não tenho... Confia em mim, confia em mim. É aqui, pô. Só pode ser aqui. Pode identificar você aqui de cima. Aí é que é foda. Não, então, mano. Eu tô com medo de ter... De ser uma separação. Que eu sei que dá uma... Não, só pode ser essa, mano. Não é possível. Não é possível. E aqui parece que é separado. Por aqui, não. Isso aqui tá separado, não é possível. Mas essa aqui é a mais parecida, mano. Termina com T, só que aqui não parece que é uma separação. Por aqui. Não, aqui não é. E aí, chat, vai dar bom. Quem confia, digita 3. Quem não confia, digita 9. Caralho, mano. Será que é essa, velho? Vai dar bom. Será que é... Mano, eu acho que eu achei. Eu acho que hoje não eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo, porque não parece que tem separação certa. Eu confio. Lembra que vai ter mais letras pra adivinhar, tá? Ah, legal. Eu tô... Tá bom, tá bom, tá bom. 3, 2, 1... Vamos! Boa. Manteve a palavra? Manteve a palavra? Não, mudou tudo. Agora é siren. A palavra mudou, porém os símbolos são o mesmo. Então você... Ah, perfeito. Então você identifica os símbolos que você já tem sem precisar clicar. Entendeu? O problema é que não tem nenhuma letra igual. Esse aqui é o Flander. Ah, então... Não, vai no... Ray, Cat. Não tem nenhuma letra igual. O R eu peguei, mas eu não prestei atenção porque não era da palavra, então... Mas eu já sei... Eu já consigo excluir alguns. Vamos ver. Esse aqui começa com... Um R... Peraí. Ah, tá. Não. Relaxa. Ray... Vocês já estão perdidos agora. R, R... Ah, R, Ray, Ray, Ray... Obrigado, Adriele. Obrigado, Bernardo. Alves, Guardio. Arte Reis. Obrigado, Pietro. Obrigado pelo sub. A gente vai ouvir o Alves do Matuinha inteirinho aqui, mano. Improvisa pra mim, Wante. Faz a musiquinha aí. Faz a voz mesmo pra nós aí. Yeah. Aham. Yeah, yeah. Continua a voz. É agora. Entro no beat e é bem amado. Toma cagaça, remédio agrado. Dessas pessoas boas e mais. Não sabendo que eu sou capaz. Era, vai desacelerar a sexta agora, pessoal. Tá, tem o S. Tem o R.S. Tá, beleza. Tranquilo, tranquilo. Sobrinho, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Agora eu preciso... Começa com o N ao contrário. Tá, começa com o N ao contrário. N ao contrário. Fique, talvez. Eu sento no meu fake. Achamos, 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 achamos. Tem mais uma. Tem mais uma agora. Puta gama. Puta que falava gigante, tá. Eu lembro do A, beleza. Eu lembro do A e lembro do R. O C eu não lembro. Pra te identificar, tenta contar nos símbolos a mesma ordem do A e do R. Aí você pode achar a palavra mais rápido. Uhum. Boa noite, cabepeixe. Boa noite, chato. Nice. Busca. Obrigado, obrigado. Oi. Não. Ai, mano. Aqui, talvez? Achei, achei de primeiro. Achei de primeiro. Achei de primeiro. Vambora, consegui. Acabou. Corte de caverna. Corte da caverna. Sim. Consegui, consegui, consegui. Pode pegar o mapa aí. Boa. Tá. Vou dropar pro cê aí. Aí, ó. Uau, esse é incrível. Boa, boa, caralho. Iêêê! Ué. É o mapa do tesouro, mano? Como é que é o mapa? Então, gente, o mapa não tá aqui. Não. Não, peraí, eu dropei. Você droppou, mas... É, então, como é que eu explico? Digamos que eu fui usar o mapa e ele sumiu. Foi isso que aconteceu. Você viu, né, filho? Ah. Não. Nossa, mano. Não, velho. Meu trabalho foi em vão. Não, não, filho. Que isso, filho. Isso não aconteceu, não. Não ri, não, filho. Isso aqui é sério. Se você droppou... Ó, se eu achar uma pena no meu bolso, o seu pai vai de novo. Quer dizer, seu pai não. Se eu sou o tiozão, vai de novo. Joga nos peitos. Verdade, verdade. Opa! 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 Sobrinho, sobrinho, sobrinho. Como é que faz pra... Sobrinho, sobrinho. Tem que botar mapa? Eu não sei fazer isso aqui, não. É, então. Não lembra? A gente tem um pergaminho. É que agora tem um pergaminho. Eu não sei se tem que botar mapa ou... Ou rodear de papel ou de... Mapa de biomas. Peguei, peguei. Beleza. Tem aqui e tá carregando, mas... E aí? Opa! Opa! Ah, tá! Beleza. Pra cá. Pra cá, galera. Vamos nessa. Vamos nessa. Então, é isso mesmo? Não tá longe pra caralho, não? Tem um TP aqui, pô. No museu, não... Então, mas... Tá uns oito mil blocos. Tá uns oito mil blocos. Eu não tenho como saber, não. Quer ver o mapa? Olha aí. Pra vocês entenderem. Pra vocês verem como é que é. Pera aí. Eu posso usar isso aqui? Eu tenho que usar? Uhum. Pode, pode. Ué, mas não tá usando. Tem que tirar a tocha pra funcionar? Hum. A gente vai andando até achar. Dá pra ver pelo autonome aqui, ó. Nossa, filho. Olha. Era uma boa. Isso aqui vai guiar a noite, filho. Isso aqui vai guiar a noite. Era uma boa, era uma boa, era uma boa. O quê? Pode ser algo simples. É, vamos fazer o seguinte. Vamos na casa do Ante ajudar ele na decoração, porque amanhã ele tem um jantar romântico antes da gente na sala. Mano. Você é bom com isso, assim? Diz que você entende. Com construção, não. Com construção, não. Mas se vocês quiserem, mano, fazer isso e depois você me manda um zap pra ir atrás do mapa, eu agradeceria, mano. Pode ser, pode ser, então. Pode ser. É que eu não sei o lá por causa do que acontece. Você tem o celular ou o Ante? Você tem o Aqqtok? Eu tenho, eu tenho. Qual o canal? Eu tenho, eu já tenho. Salve, garotinho. Dá o nome do fantasma de Caião. Eu chamo de cine porque tá cine. Eu sou fit, mandou dois reais. Eu mandei mensagem, eu mandei mensagem. Ah, então você me manda mensagem. Eu mando, eu mando, eu mando, eu mando. Fechou. Ó, eu quero ver essa casa bonitinha, hein, o Ante. Pelo amor de Deus, hein, mano. Pelo amor de Deus. E, ó, não faz tudo pra ele, não, tá? Não faz tudo pra ele, não. Não, não, não. Eu vou trabalhar, eu vou trabalhar demais. Claro. Então é isso, mano. A gente se deixa já, então. Até já, até já, viu? Tamo junto, gente. Até já. Tchau, sobrinho. Tchau. Eu tenho o TP lá na tua casa. E aí, menininho, tô aqui. Ué, tô aqui, peraí. E aí, galera, e aí? Tava no rádio aqui, mano. Vocês estão tão bons? Tá de bom. Deixa eu só desligar o rádio. Aí, pronto. E aí, vocês estão aprontando? Íamos fazer uma, uma, uma... Pró, conta tu, Guilherme. Passarinho me contou aqui, irmão, que você abandonou o Ante aqui na casa dele, velho. Eu? Tá doido, Ante? Jamais que eu faria isso? Eu não fui eu que disse nada. Quem que falou isso aí, Ante? Essa mentira, essa in-verdade aí. Jamais eu abandonei você. Você é um dos meus melhores amigos, filho. Tá doido? Não, não. Não, não. Mas eu sempre que venho aqui no Cabo de Vais, eu tô sempre sozinho aqui. Não, mas você viu a foto que eu te mandei mais cedo? Tem as obras aqui. Verdade se morrer lá dentro de tudo que você tem. Você acha que eu não tinha Maria se eu te mandasse uma foto dessa? Não, não vou morrer, não. Ah, foi, foi. É, então... Mas, galera, aproveitar que vocês estão aqui, eu tenho uma oferta pra vocês, hein? Hum. Oi? Eu e o Guaxinim, a gente foi numa missão agora pra achar uma receita secreta e a gente encontrou. E a gente encontrou a receita do pão de queijo, velho. Ai! Adoro. E aí é o seguinte... Amo. A gente tá vendendo por quê? A gente não sabe muito bem, mas esse pão de queijo, ele aumenta a sua vida longa, não te deixa calvo e te deixa com perspectiva de ficar rico, mano. Então, assim, tá valendo a pena, velho. Tá valendo a pena, mano. E, mano, eu quero participar. Quanto é que tá esse? Quanto que tá esse pau de queijo aí? Então, tá 15 conto, mano. 15 reais? 15 conto, é. Parece um pedaço de ser humano. Não, o que é isso, fantasia? Não é não, né? É uma ponte de queijo mesmo. Pãozinho de queijo. Vocês aceitam um? Eu aceito um, mas... Olha, eu quero... Sabe, acho que eu posso ajudar também, se precisar. Alguma coisa. Você quer fazer parte ou antes? Eu adorava, eu adorava, mano. Não, você sabe que nós é um só, né, mano? Eu acho que eu posso te colocar na sociedade, hein? É? É, eu posso conversar com o Axinim, velho, pra te colocar. Adorava, mano, adorava. Porque eu sempre quis participar do negócio de pão de queijo. Alguém quer um pau de queijo aí, galera? A minha avó era a pastelera, ela fazia, então eu sempre quis. Você tem experiência, então? Tenho, tenho muita experiência. A minha avó ensinou-me. Então, perfeito, perfeito. Eu vou falar com o Axinim, vou falar com o Axinim. E você, ô Gabi, você não quer comprar, não, junto pro seu filho? Mano, eu posso fazer o seguinte, mano. Eu posso ser o seu fornecedor de queijo. Aqui, ó. Ué, não, peraí. Ainda vai formar um monopólio aqui, mano. Então, se quiser, eu posso ser o seu fornecedor de queijo aí, entendeu? Pô, aí eu vi vantagem, mano. Peraí, que eu tenho que até comunicar meu sócio aqui, velho. Pois é, pô, pra você ver. Mas aí, você podia comprar um pro seu filho. Olha a cara dele, ó. Não tá se aguentando, pô. Ele é alérgico à lactose. Não é, não, não é, não é, não é. É, é. Não é. Você é mesmo? Não é, fala que não, fala que não. Acho que ele é mesmo, acho que ele é mesmo. Ele não mente não, né? Pô, mas e pra tu, mano? Pra tu, tu poderia pegar, velho. Eu tenho queijo, pô. Só não tenho pão. Pô, mas tu tem queijo, mas não tem pão de queijo, mano. Mas se eu pegar um pão... Não, não é a mesma coisa, pô. Aí eu vou ter um pão com queijo. Mas é a receita secreta aqui, ó. Você nunca vai conseguir fazer um desse aqui, ó. Ó, tipo, eu tenho pão, eu pego um pão, misturo com queijo. Aí eu vou ter um pão de queijo. Não é, pô. Isso aí é mexido de pão de queijo, pô. Isso aqui é o pão de queijo real mesmo, de Minas. Cadê? Cadê? Pô, mas se tu ver, você vai me roubar, pô. Não, vou não, vou não. Será? Não vou não, não vou não. Pode jogar aqui no peito. Vou falar igual ao seu filho. Não, o que é isso, pô? Mas, ó, você quer ver, ó? Não, se liga, ó. Lê, lê o item, lê. Só lê. Pão de queijo. Lanchinho leve. O pisadelo dos intolerantes à lactose. Aí, ó, meu filho. E aí, pô? Tô te falando, mano. Coisa boa, viu, mano? Esse aí tu não vai conseguir, mano. Não vai conseguir, pô. Pô, muito obrigado, viu, pelo pão de queijo. Não, não, o que? Não, não, peraí, pô. Não era amostra grátis, não, mano. Ih! Ih, fala lá. Ô, verdinho, você não pode apoiar as coisas que ele faz assim, não? Rapaz, você tá dando o maior exemplo. Eu acho, eu acho que é lã, mano. Colegas, tu tá dando o exemplo na frente do teu filho, mano. Não, aí é sacanagem. Aê, isso, devolveu. Aí, tá isso. Não faz isso, não, beleza? Não, fica tranquilo. Não, é bom dar esses ensinamentos, tá ligado? Filho, vamos fazer o seguinte. Cadê aquela sua pistola pra gente roubar ele? Perdeu. Que isso? Não, não, não. Ele vai tirar, ele vai tirar. Ele vai tirar, ele vai tirar. Foi embora, tá vendo? É foda. Esses caras aí que ficam vendendo esses negócios estragados aí, é complicado, pô. Entendeu? Fica vendendo negócio estragado aí, pô. Produtos de má qualidade, pô. Era uma qualidade? Pô, possivelmente aí... Tu cheiraste, mano. Eu não vi, eu não... Não, não. Lá vem, lá vem. Eu acho que a gente tem que focar na casa do Ante aqui, pô. Aí, ó, voltou o comerciante. Ó o comerciante. Fala, galera. Fui só dar uma passadinha ali, mano. Ah. Olha o Ante, mano. Era brincadeira, mano. A gente tem que proteger melhor esse terreno, a gente tem uns caras aí que podem falar, hein, mano. Hum. Deixa a coisa de... Hum. E aí, ô Ante, onde que você vai querer fazer o seu... Porque assim, meu filho, ele é muito bom com construção, né? Eu não imagino nada. A sério? Ele é muito bom. Ele é muito inteligente. Ele é o melhor que tem, tá ligado? Ele é o melhor dos melhores. Entendeu? Você tem que ver, mano. Ah, acredito, acredito bastante. Acredito. Tenho muita fé. Não, ele é muito bom. Você vai começar a fazer, ô Ante? A casa? Muita fé em disso. Não, a casa. É um espaço. Digamos que é um espaço para o Ante ter um romance, entendeu? Ih, pô. Pô, se tu quiser o Ante, nós prepara um... Pô, já sei fazer pão de queijo. Se quiser, eu preparo o jantar aí, mano. Pode ser a boa aí, ó. Já tem o garçom, quem vai preparar um jantar especial, tá ligado? O queijinho. Exatamente, mano. Pô, mas se tu quiser, eu consigo, velho. Aí, ó. Agora a gente está vendo vantagem, pô. Gabi Peixe Dancante, Gabi Peixe Dancante, Gabi Peixe Dancante, Gabi Peixe Dancante. É assim, eu vou sair com a Alice. Ah, mas você sabe qual é o prato preferido dela? A gente pode desenrolar isso aí, mano. Consegue saber? Consegue saber? Eu consigo descobrir, consigo descobrir. É uma boa, você podia ir lá trocar ideia com ela, pô. Isso é incrível, mano. Fala do teu pão de queijo e descobre o que ela gosta, pô. Então, mas isso é bom porque eu já, eu passei junto com ela aqui agora, com a Chininha, ela falou que gosta de pão de queijo, mano. Então, pode ser um dos pratos, uma entrada, tá ligado? Pode ser a entrada e a... Isso. Mas eu posso descobrir, tipo assim, sei lá, qual é a janta favorita dela. Por exemplo, minha janta favorita. Churrasco. Não tem como. Isso é incrível, mano. Churrasco, não tem erro. Não tem como. Quem não gosta de churrasco, é vegano. Pode contar comigo, pode contar comigo. Mano. E assim... Obrigado, mano. Eu vou até me disfarçar antes, pra ela não saber que é eu, mano. Mano, churrasco é muito bom, pô. Churrasco é muito bom, mano. Muito obrigado. Tás incrível. Água com gás. Espera, espera, espera. Sempre farei tudo por você, meu amigo. Obrigado, mano. Muito obrigado. Não, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Em breve você estará aí com ela e você vai impressionar ela. Ai. Isto parece um sonho, mano. Muito obrigado. Não, não. Muito obrigado. Tudo certo. Obrigado. Vai dar certo, mas pode achar que eu vou desenrolar isso aí, tá bom? Sim. Sim, obrigado, mano. Sim. Sim. Oi, depois vamos combinar um antes de fazer a nossa... Nossa... Não é possível que eu perdi. Vou ter que procurar outro. Eu perdi a pôr do meu tridão. Eu tinha uma coisa romântica, mas... É, bem a luz de vela, sabe? A luz da vela, exatamente. Que é, estava a pensar ali ao pé da água. Fazermos a construção assim na água com um caminhozinho ali para o meio, com vista para a água, para o oceano. Vista para cá, que você fala? É, você precisa de um... Ali, ali, bem ali. Aqui, para onde? Para qual lado? Ali, ali, olha. Ali. Não, você está falando na parte de baixo? Sim, você está ali. O que é o meu tridente ali, que meu filho jogou na água ali? Ah, pá. Onde está? Porra, filho, sumiu? Não morri, não, mano. Puta que eu parei. Vamos voltar ali em cima, então. Meu Deus. Cadê? Aonde? Para qual lugar? Olha, imagina. Viste que é o pôr do sol ali, olha. Vês? Olha esta vista assim ali, olha. Aqui. Aqui era incrível, mano, não era? É, é uma boa vista, é uma boa vista. É, mano. Fazemos assim uma coisinha, uma pontinha e depois a mesa lá ao fundo. Ah, você está falando... Aí, dê uma ideia aí, filho. Ele está falando de fazer tipo um deck com uma mesa. Uma ponte, um deck. O pôr do sol ali, está a ver? Olha, que incrível. É, é uma boa por aqui assim, entendeu? Aí dá para botar bastante flor aí pela região, bastante... Né? Só que, assim, eu não tenho conhecimento nenhum de construção. Mas meu filho tem. Eu também não. Meu filho tem. Tem.